e no Brasil a gente tem que ir para tirar foto três por quatro tem que ir naquelas lojas de tirar foto né naqueles comer tirar foto aqui não aqui ó tem uma cabine para tirar foto você mesmo tira só sentar português legal né então a cabine e é na frente do mercado a dois é meu eu falei dois só que dois é o meu o nome também é meu o tempo em um ano já tá frio agora tem mochila para levar chuteira trouxe continuando o episódio anterior que eu falei que tinha um refil desse lixo era esse lixo aqui que eu tava falando ó coloca a fralda aqui ó aqui dentro gira isso aqui aí vai vedar ó vai vedar e tampa de novo já era aí depois é só abrir a tampa tirar tirar todo o lixo que tá aqui aqui dentro e joga fora e a receita é o seguinte 500 ml de água morna 150 ml de óleo quatro colheres de sopa de açúcar quatro é uma colher de sal duas colheres de fermento um quilo de farinha tem farinha aí para o recheio mussarela presunto molho de tomate é um tomate picado duas gemas para para dar aquela água dourada 500 ml de água morna 150 ml de óleo dois colheres de fermento quatro colheres de açúcar e uma colher de sal e aí 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 a gente não tem rolo de coisa vai ser que e aí e agora a gente vai fazer o que vai rolar aqui ó não tá desgrudando coisa pra gente não tá desgrudando temos um problema bem grande não polvilhamos suficiente o tempo e agora vai e aí 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 Ficou assim, ficou aquele daquela primeira remessa. São esses aqui, esses dois, né? Aí depois vieram esses restantes aqui. E agora eu vou passar o ovo por cima. Forno tá 250 e tem que ficar olhando. Vamos ver como é que tá. Nossa, lá do fundo. Que loucura. Parece que é açúcar. Vou colocar esse aqui agora. É isso que é o problema desses forninhos aqui, ó. É que uma parte esquenta mais, né? Mas com a cara boa. Ó. Deixa o like. Ó a bagunça que tá essa casa. Ó, vou tirar esse aqui. Tá bom, hein? Ó. Tá muito bom. Visualmente, né? Esse aqui tô sentindo um pouquinho da massa crua. É bem leve, mas dá pra comer tranquilo. A segunda remessa saiu. Esse aqui saiu bem melhor, ó. E vazou muito queijo. Ó, tanto de queijo que vazou. É isso aí. Deixa o like se gostou. Que aqui tá uma bagunça. A receita tá aqui na descrição. E tamo junto. Valeu. É nóis. Chegou aqui um sorvetinho. De batata doce. A cara tá pra... É bom, cara. É maravilhoso. Framentar. Vamos lá. Ó o tio. Ó, moleque. Ó o mar. Café maré. Que gostoso, hein? No verão, melhor ainda. Tá frio lá fora. Senão, não é estar lá fora. É. É tudo troncho. Bora, filho. Vamos? Alô, galera. Deixa o like, pessoal. Uau!